Vamos lá, vamos aproveitar a presença do Thiadson ontem aqui, né? A gente teve uma conversa bem legal com ele e vamos falar um pouco de putaria? Com todo o respeito, tá? Claro. Eu recebi, né? Da camarada que tá com a gente até aí, ó, que é a Svetlana, lá no Instagram, né? Ela mandou faz tempo até, a gente tinha falado sobre música explícita e tal, e aí me mandou esse texto e eu fiquei tipo, não, beleza, guardei na manga, porque sabia que ia chegar o momento oportuno, o momento oportuno chegou, por conta, como falei, ontem a gente teve aqui uma live que a gente fez junto com o Thiadson, e nessa live a gente falou sobre funk e putaria, certo? Rolou essa ideia. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente observa ali a questão da putaria, né? De uma forma muito... A palavra que vem na minha cabeça é elitista, mas não é necessariamente isso, de uma forma muito conservadora, às vezes. De uma forma que contradiz muito, até mesmo pra galera que tá no nosso campo, porque isso é, sim, um tema de muito debate dentro da esquerda. Existem muitas pessoas que, por conta de moral cristã, trazem esse debate pra esquerda, trazem esse debate, de uma forma muito, assim, reprovável, eu diria, tá? Mas trazem esse debate pra esquerda e tentam fazer disso um debate que é caro ao movimento, quando, na verdade, a gente, muitas vezes, tá deixando de olhar pra trabalhadores e trabalhadoras sexuais que precisam ter esse reconhecimento, precisam ter esse espaço, precisam ser olhados e olhadas como trabalhadores e trabalhadoras, tá ligado? E isso é fundamental, beleza? Todo mundo pronto? Como disse Natália, senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Pobres pornógrafos, tentativa de distinguir o erotismo da pornografia favorece a manutenção de velhas estruturas de poder. Então isso aqui tá na Gazeta do Povo, tá? Jorge Leite Jr. é doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Tem experiência na área de Antropologia, atuando com temas ligados à Sociologia Urbana, à Sexualidade, à Comunicação e à Arte. Nessa entrevista para o caderno G Ideias, Leite falou sobre a fragilidade das definições de erotismo e pornografia, apontando porque essas tentativas de classificação apenas legitimam uma forma de poder estabelecida por meio da distinção social. Existe esse debate dentro do próprio funk, muita gente retrógrada. Obrigado que você me lembrou de uma coisa, que é a questão de ser retrógrado, né? De ter muita gente com uma cabeça muito conservadora dentro do estilo. Esse é um debate muito forte na esquerda, porque a gente enxerga isso dentro do próprio movimento, dentro da esquerda, dentro da esquerda radical. Existe muito discurso moralista que vem de pessoas que estão exatamente no mesmo campo que a gente tá, extremamente moralistas. Pessoas que são marxistas, até marxista-leninista, tá ligado? Então, é importante a gente deixar claro que existe um fator de reacionalismo muito forte, muito influente e que mantém muito da cabeça dessa galera, que é uma cabeça fechada, mas que tá no campo progressista, ainda com alguns pontos, algumas partes do corpo dentro, sei lá, do reacionalismo, do conservadorismo. E muitas vezes as pessoas se irritam quando a gente aponta essa hipocrisia. Mas a gente precisa apontar, a gente precisa esclarecer movimentos e pessoas e situações hipócritas que acontecem no nosso campo. Por quê? Porque a gente não quer um pensamento retrógrado, reacionário, conservador, facho do nosso lado, tá ligado? E a Gazeta do Povo botou peitos na matéria. Vai entender, né? Vai entender. Nesse caso, hipocrisia. Pura hipocrisia. Eu acho que, na verdade, esse texto aí deve ter passado. Os caras nem viram, tá ligado? Os caras nem viram, porque eu acho que os caras não trabalham, na real, né? É tudo burguês, pô. Então, eu acho que os caras nem trampam, assim. Vamos lá. George Leite... Eu tô brincando, tá, gente? George Leite Jr. é doutor em Ciências Sociais pela P... São Paulo. Tem experiência na área de Antropologia, atuando com temas ligados à Sociologia Urbana, à Sexualidade, à Comunicação e à Arte. Nessa entrevista para o Caderno de Ideias, Leite falou sobre a fragilidade das definições de erotismo e pornografia, apontando por que essas tentativas de classificação apenas legitimam uma forma de poder estabelecida por meio da distinção social. Por isso, diz Leite, É comum se definir a pornografia como o erotismo dos pobres e de todos aqueles privados de capital cultural. Abaixo os principais trechos da entrevista. Beleza? Vamos lá. Então, erotismo em pornografia. Abre aspas. Pornografia é um termo originado do grego pornografos, ou pornografos que fala, tá certo? Pornógrafos? Acho que não, né? Pornografos. Significando escrito sobre prostituta. Já a palavra erotismo é derivada de eros, deus grego do amor e da paixão carnais, e surge apenas no século XIX. No fim desse mesmo século, a arqueologia descobriu, entre as ruínas de Pompeia, uma série de objetos e imagens sexuais explícitas pintadas em paredes de termos e outras casas. O Museu de Nápoles resolveu mantê-las numa área reservada, proibindo a visitação de mulheres, crianças e homens considerados incultos. Para nomear o conjunto de tais obras, que por mostrarem cortesãs e cenas de sexo deviam ser vistas apenas com fins científicos, o termo escolhido foi pornografia. Leite falando de pornografia, exatamente. Enfim, é foda, né? Porque do ponto de vista histórico, a coisa se explica de uma maneira muito direta, né? É o que eu imagino, pelo menos. Existe uma questão muito direta já envolvida na coisa, assim. E a própria diferença de nomenclatura já nasce de uma distinção feita que reflete distinções de classe, por exemplo. Distinções sociais diversas, que não necessariamente estão ligadas à questão da sexualidade. E que tem muito mais a ver com conservadorismo, com pensamento, sei lá, mais retrógrado, moral cristã, e diversas outras coisas, né? É muito característico também, tá? É importante dizer isso, que existam imagens, objetos e imagens sexuais explícitas pintadas em paredes, porque, porra, né? O que vai ser refletido na arte que a gente constrói? Comportamento humano. É uma coisa que a gente falou com o Thiago, só um comportamento humano. Então, vai estar lá. Faz parte do comportamento humano. É só isso, é só a representação do comportamento humano. O erotismo dos outros. A ideia de que é possível e desejável distinguir o pornográfico do erótico visa uma separação sutil, porém persistente, no imaginário ocidental, perdão. A própria origem dos termos demonstra essa diferenciação. A pornografia é tida como aquilo que transforma o sexo em produto de consumo. Tá ligado ao mundo da prostituição e busca excitar os apetites mais desregrados e imorais. Tudo entre aspas aqui, tá? Evoca um conceito mais carnal, sensorial, comercial e explícito. O erotismo, em contrapartida, é algo tendendo ao sublime, espiritualizado, delicado, sentimental e sugestivo. Insinua-se, nessa distinção, uma tentativa de separação e diferenciação qualitativa entre grupos distintos de atitudes e conceitos para com sexo e suas representações. Alguns grupos se deleitam no erotismo, enquanto outros se afurdam na pornografia. Assim como afirmou o escritor francês Alain Robguer-Rillet, a pornografia é o erotismo dos outros. Existe uma intenção, uma valoração aí, né? Uma mudança, uma diferença de pesos mesmo que existe dentro das duas palavras, por mais que, em termos de conceito, elas se aproximem muito. E aí tem um outro detalhe que eu acho que na minha cabeça vem muito isso, por ter sido menino e a forma como eu me relacionei com pornografia na minha vida e tal, enquanto adolescente e tudo mais. E a galera também que pegou essa época vai se lembrar, não sei se vocês se lembram, do famoso, famosíssimo Cine Privé da Band, que passava num determinado dia depois da meia-noite. E a forma, a ideia, a estética desses filmes que passavam lá na Band, como não eram filmes explícitos de fato, ficava numa coisa que às vezes a gente dá o nome de softcore, né? Mas era uma parada não tão explícita, não tão explícita assim, não tão direta assim, e isso era visto de uma forma mais sublimada do que a pornografia explícita, tá ligado? Por parte das pessoas que estavam ao redor da gente. Quando ouvia lá, moleque, nós moleque trocando ideia, e alguém mais velho ouvia, às vezes o irmão mais velho, primos mais velhos e tal, e a galera sacava do que a gente tava falando, e já sacava das pornografias mais pesadas, e fazia essa distinção, entende? Em que um deles, você vai ser apresentado a uma questão mais romantizada, mais de amor, uma coisa mais fragilizada, entre aspas, sublimada, como tá no texto aqui, né? Enfim, esse tipo de distinção que a gente cria é muito sintomático dessa... Me veio à cabeça muito esse quadro que existia na Band, exatamente por ser, por ter dentro dele já essa distinção. O Cine Privé não era um filme pornô, tá ligado? O Cine Privé era Emanuele, era isso, assim. E, de novo, eu acho que isso condiz muito com a forma como a gente lida com isso no nosso dia a dia. Porque o dado do Cine Privé que eu trago é isso era o que tava no nosso dia a dia, a gente não percebe isso. Essa diferença, ela não tá colocada como tá tão bem colocada aqui no parágrafo que o cara falou. A gente percebe ela nas entrelinhas. E nas entrelinhas também vem junto, como não vem um conceito muito tão bem colocado, ele vem junto de tudo que vem impresso junto com a sociedade. Se a sociedade observa a coisa desse jeito, é isso que vai chegar pra gente quando a gente tá, né, ali, permeando a indústria cultural, assistindo filmes, enfim. A luta pra separar o erótico do pornográfico é a batalha por legitimar um poder estabelecido por meio da distinção social. Assim, a pornografia não é apenas o sexo dos outros, mas é também associado ao sexo das classes populares, das massas e de todos aqueles que não possuem capital cultural, não pertencendo às esferas que mantêm o monopólio do chamado gosto legítimo. Capital cultural, gente. Isso é, porra, isso é muito claro, assim. Essa sensação que a gente tem, né, de que aquilo tá num, tem um certo patamar cultural que tá acima do outro, porque atende melhor aos conceitos de moral que a gente tem na nossa cabeça. Com o diz melhor, com o que a arte, de forma mais geral e normativa, coloca pra gente em termos morais. Tá ligado? Foge a esse normativo, entende? Se é branco e rico é erótico. Se é pobre e preto é pornografia. É basicamente isso. Mas eu acho que essa distinção existe dentro da própria terminologia pra diferenciar não só uma questão de classe ou uma questão de raça. Lógico que isso dialoga, e eu falei, isso aí também tem e reflete uma questão de classe. Mas existe uma diferença dos termos também, né? Existe uma forma de... Existe um pré-julgamento em um dos termos ou pré-julgamento nos dois termos. Em um deles, já historicamente, o termo se constrói na nossa cabeça como sendo mais positivo do que o outro. Saca? É meio que isso, assim, né? Tem esse recorte de social, tem o recorte de classe, mas também tem um recorte de... Às vezes, de isso gerar uma hierarquia de poder. Por exemplo, homens e mulheres. Por exemplo. Tá ligado? Como que as pessoas, sei lá, entram em contato com erotismo, sexualidade, pornografia. Como que isso funciona na nossa cabeça, no nosso dia-a-dia. Como que a gente pensa sobre isso, no nosso dia-a-dia. Como que a gente usa isso. Como que a gente lidar com essas questões na nossa casa, por exemplo. No nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, com quem a gente namora, com quem a gente se relaciona. Com como a gente observa isso quando alguém fala algo nesse sentido. A gente já faz essa diferenciação. A diferenciação entre o que é erótico e o que é pornô. Portanto, para pra pensar nisso. A pessoa que trabalha com sexo, trabalha com a sexualidade. Se ela trabalha aderindo ao que a sociedade colocou no panteão do erotismo, ah, ela faz um trabalho, muito bom gosto, chovem elogios e compreensão. Quando existe a necessidade do trabalho, quando a necessidade do trabalho se estabelece para alguém que vai à indústria pornográfica e trabalha na indústria pornográfica, por exemplo, também existe um pré-julgamento de quem assiste, de quem observa aquilo e de quem observa essa pessoa. Essa pessoa não tem a mesma qualidade do que aquela pessoa que faz erotismo. Essa é uma pessoa chula. Essa é uma pessoa, sei lá, enfim, pensem no termo que vocês quiserem aí, tá ligado? Mas estabelece essa hierarquia na nossa cabeça em que um é melhor do que o outro, mas os dois estão lidando com sexualidade. E não existe essa ideia muito de melhor ou pior, mas sim sexualidade, tá ligado? Essa diferenciação é social. Essa diferenciação não é uma diferenciação para quem está prestando esse trabalho. Entende? Vamos continuar. Ah, aliás, eu parei no capital cultural, né? Aqui. Assim, pornografia é também o nome dado ao erotismo dos pobres, pobres de alma, de cultura ou de dinheiro. Talvez seja por isso que, mesmo sendo uma indústria milionária, em sua face legal ou não, o mercado pornô ainda é associado à ideia de pernúria material e miséria moral, caracterizando nesses termos tanto quem o produz quanto quem o consome. Tá ligado? Tá aí, mano. Por que eu estou tentando falar a parada, né? Tá evidente no texto do cara, assim. Provavelmente, também por esse motivo, não apenas a indústria, mas o outro lado desse mercado, o consumidor, é desqualificado e enquadrado dentro do discurso da doença-delinquência. Tá ligado? Pra um psicólogo, tudo é pornografia, né? Mas aqui, assim, isso de ser desqualificado e enquadrado dentro de um discurso de doença, de delinquência, de novo, isso se reflete, ele está colocando aqui em quem consome, ele também falou de quem faz, quem produz esse material. Tudo isso estabelece uma diferença de valor, né? A gente faz esse julgamento de valor, a gente estabelece esse julgamento de valor muito bem. E eu acho que a provocação do texto é exatamente fazer a gente pensar sobre isso. Será que é tão diferente assim? O que acontece? Qual é a diferença? Onde ela se estabelece? Será que é por aí que a gente vai, de fato, conseguir estabelecer debate? Será que esse debate vale alguma coisa? Ou será que é moralismo? Tá ligado? O lícito e o proibido. Assim percebe-se o quanto os conceitos de erotismo em pornografia ou sexualidade sadia ou perversa são criações de grupos estabelecidos com certas estruturas de poder e que manejam esses ideais a fim de manterem suas posições, valorizando essas diferenças frente a grupos que possam ameaçá-los não apenas na hierarquia social, mas também na coesão de seus valores. O que transgride a moral, o que transgride os valores dessa classe, tá ligado? Que permeia estruturas de poder que estão acima da média ali que estão ali no, né? Enfim, as classes dominantes, digamos assim. Isso se trata, basicamente, de gerar ali algum tipo de diferença pra que você possa se estabelecer como norma. E fala, não, não é que nós nunca falaremos disso. A gente tem o nosso jeito de falar, que obedece uma certa etiqueta, obedece um certo jeito de se falar sobre sexo, que não é o jeito que você faz. Você quem? Aí, você que tá na favela, você que vem de quebrada, você que canta sobre funk, forró, axé, você, você que não tá enquadrado dentro dos ditames, dos valores dessa classe dominante, dessa classe que se estabelece dominante até do ponto de vista cultural, né? Não é por acaso que tentativas desesperadas de separar o lícito do proibido, quanto a representações da sexualidade, provoquem discursos tão exaltados de ambos os lados, e que o termo pornografia se revele uma constante histórica quando se deseja, perdão, de alguma forma deslegitimar a representação da sexualidade de camadas socialmente subalternas. Por isso, a dança do machite, do machiche, o teatro de revista, as peças de Nelson Rodrigues, o funk carioca e mesmo Shakespeare, em algum momento histórico, já foram chamados de pornográfico. Meu Deus, velho. Meu Deus. Isso é aula, gente. Isso é aulas. Aulas. Verdades e mais verdades. Muito bem colocado e acho muito interessante o recorte que ele faz, né? Esse recorte é muito interessante, porque pra quem, pra quem vem com pompa, pra quem traz a coisa do não, olha, que aqui a minha discussão é elevada. Eu leio Macbeth, eu leio Hamlet, tá ligado? Eu tenho, ou eu comprei, ou eu, sei lá, fui em várias peças do Nelson Rodrigues, eu sei o que é falar sobre sexo, entendeu? Eu sei o que é falar sobre sexo. Pois é, mesmo o Nelson Rodrigues em algum momento foi tido como um cara pornográfico, tá ligado? Foda, né? Foda. Quem desenhou esses caralhinhos voadores no banheiro, exatamente. Muito, muito interessante e muito importante a gente, esse ponto que ele coloca, pelo menos, da questão dessas proximidades entre, sei lá, coisas que, às vezes, pra algumas pessoas é uma coisa super de alta classe e pra outras pessoas é tipo, enfim, uma parada super de baixa classe, quando, na verdade, todo mundo tá meio que falando da mesma coisa. Lógico que não do mesmo jeito, não no mesmo tempo histórico, mas o assunto é o mesmo abordado. Tem até, é interessante isso agora, que eu me lembrei. O Thiagson, quando ele vai no As Ideias, ele fala uma parada muito legal que é, ele cita uma parte da música, acho que é Luísa do Jobim, que é da Espada Nua. Tem um trecho lá da música que ele fala da Espada Nua. E, mano, Espada Nua é pinto, duro, obviamente que é pinto duro. É pinto duro pro Jobim também. É pinto duro pra todo mundo, tá ligado? Frase estranha, frase estranha. Mas, ainda assim, é pinto duro pra todes, tá ligado? Sem restrição. pau duraço pra todo mundo. O ponto é, no Jobim é bonito, né? A metáfora no Jobim, ah, é Jobim. É bonito porque é metáfora? Não. É bonito porque ele usou Espada Nua ao invés de Pirulito? Não. Não é. É bonito por conta de normatividade, de uma visão completamente normativa que a gente coloca na arte, que define que da Bossa Nova em diante, o que o Jobim participa é música de alta classe. É aonde existe ali a intelectualidade, é onde o melhor do melhor é oferecido pro brasileiro e pra brasileira. Sabe? As melhores letras, as melhores linhas, as melhores melodias, as melhores harmonias, tudo de melhor tá presente na música do Jobim. Portanto, o Jobim não erra. Nunca tá errado. E se ele fala de pinto duro, eu vou relativizar isso. Eu vou me convencer que ele pode, tá ligado? Eu vou jogar dado, vou ficar falando pra pessoa que tá interlocutindo comigo. Não, mas olha, o Jobim, ele foi muito famoso nos Estados Unidos. Foda-se. Ele tá falando de pinto duro. Ele tá fazendo putaria poética, tá ligado? Ele tá falando de putaria. Ah, mas pô, é muito diferente. Não, não é, tio. Não é. Você pode se convencer que é. Você pode acreditar que é, mas você não é todo mundo. Não é todo mundo que vai ouvir aquilo daquele jeito. Não é todo mundo que vai se relacionar com aquela música daquele jeito, com aquela poesia daquele jeito. Não dá pra você falar pra todo mundo. Ah, mas pra mim não é tão explícito. Beleza, pra você não é. E outra, a partir do momento que você sabe, vamos lá, a analogia se faz, a gente ouve a música e não percebe. Aí chega alguém e fala, você tá ligado que essa espada nua aí é pinto duro, né? Você vai deixar de ouvir Luísa? Você vai falar, vou ouvir qualquer outra música do Jobim, mas essa eu não escuto que é putaria. Não, mano, não. Tá ligado? É foda, isso é foda. E aí me lembrei agora por conta do, as ideias com o Thiagson. Assistam, aliás, viu? Eu fiquei de separar uns cortes pra trazer pra cá, o Thiagson veio aqui no canal. Então, assistam as ideias do qual ele participa e depois assistam a live que a gente fez aqui com ele também. Vou disponibilizar no YouTube e vai sair aí, sei lá, entre essa semana e a próxima, antes do Natal sai, pra vocês também pegarem essa discussão sendo encaminhada, tá? Continuando. É a última, é a última. Na internet, perdão, como qualquer nova mídia, a internet agrupa reflexões e manifestações de arte, ciência, religião e, claro, sexo. Sexo. Creio que o mais importante da internet neste assunto não é o medo preconceituoso da proliferação da pornografia ou a elitista esperança da criação de uma pura arte erótica, mas justamente o borramento dessas fronteiras ideológicas, em que o erotismo mais refinado se encontra indissociável de imagens e palavras mais explícitas e grosseiras. Isso é o que de realmente novo a internet pode trazer. O resto é a continuação de lutas simbólicas. na definição do sociólogo Pierre Boudier para a legitimação dos valores estéticos associados à sexualidade de quem julga e a deslegitimação dos valores de quem é julgado. Deu pra entender? Vou ler de novo esse final. O resto é a continuação de lutas simbólicas na definição do sociólogo Pierre Boudier para a legitimação dos valores estéticos associados à sexualidade de quem julga e a deslegitimização dos valores de quem é julgado. Sacou? Pegou? Pegou a brincadeira? Aqui, gente, na internet, num ambiente onde a gente consegue se relacionar com muita gente ao mesmo tempo, muito rápido, no mundo das redes sociais, por exemplo, qual é a divisão? Onde está a separação? Como que a classe dominante organiza essa divisão entre erótico e pornográfico? É muito mais difícil. É muito mais turva a linha. Então, o que você faz quando você tem dúvida? Você é a classe dominante e você tem dúvida se você deveria encaixar uma determinada galera contigo ou longe de você. O que você faz? categoriza como longe, expulsa, espanta, tá ligado? Distancia de você. Até pra que você consiga dominar, dominar, de certa forma, assim, a formação de boa parte da opinião pública, você vai lá, demoniza, se estabelece como uma solução aquilo que está resolvendo de fato quem tem a verdade, de fato quem entende de sexualidade e sabe que sexualidade não é isso daí, quando, no fim das contas, acaba sendo e os debates, eles sempre vão caminhar pra esse lugar. historicamente falando, depende muito de quando você está colocado ali, dependendo do momento histórico você vai ser taxado como pornográfico ou não, percebe? Então, assim, como texto, foda demais, isso é impressionante de estar na Gazeta do Povo, então aqui fica o meu parabéns à Gazeta do Povo por trazer esse artigo. Svetlana, muito obrigado por ter compartilhado, de novo, lendo o texto, a gente, acho que isso ressoa muito, ressoa muito bem com o que a gente conversou ontem com o Thiagson, e aí expandindo a reflexão, no funk isso se estabelece de uma maneira tão clara e tão evidente. O próprio uso do termo putaria, putaria, a gente usa pra caralho e é um termo que tem que ser usado como o Thiagson tatuou ali no peito e tudo mais. Mas quando a gente, se eu paro pra pensar na forma como eu fui educado a abordar a obra de arte, a ouvir, a ver obra de arte que se relacionava com sexualidade, por exemplo, por trás desse termo existe uma conotação, saca? Existe uma conotação, uma conotação que reprova, tem um tom de reprovação, e eu acho fundamental essa apropriação do funk, tá ligado? De falar, não mano, é putaria mesmo, caralho. Porque na verdade, não existe muita diferença entre o que é putaria hoje e o que era putaria antes. A gente podia até dar outro nome pro termo, mas a putaria sempre existiu, tio. Sexualidade faz parte do ser humano, tá ligado? Eu que agradeço demais, acho esse texto importantíssimo e muito bom ver que não só eu penso isso, não, com certeza, com certeza. E eu acho que isso é uma coisa que ainda bem, cada vez mais, eu vejo pessoas da esquerda falando mais sobre isso, debatendo mais isso de uma maneira menos taxativa, apesar que, a gente sabe, na entrevista que o Thiagesson fez com o Ian, foram postejar nos comentários, mesmo gente conservadora, gente de esquerda foi postejar nos comentários, porque não, sorobinha de leve é demais, você tá fechando com quem, com estuprador, coisas assim, sendo que nem era isso que os caras tinham falado, né? Ponto. Mas no geral é isso, acho que a gente tem uma sociedade que observa essas duas coisas de maneira extremamente taxativa e que joga do lado de quem é menos favorecido na sociedade o pior lado, né? As classes dominantes determinam que putaria é o lado errado, fazem isso se conectar com a periferia, com a música da periferia, pronto, tá estabelecida a conexão. Pra sempre essa conexão vai se firmar, vai se manter. Enquanto a gente, lógico, a gente precisa vir aqui e falar as paradas e agir em cima disso, e denunciar e tudo mais. Mas de qualquer forma você vê a coisa aí indo se misturando ali e a galera não tendo mais muito como falar, então surgem novos termos, surgem novos debates, novos moralismos e isso só prejudica tudo, isso só gera ruído e isso só faz pessoas que trabalham dentro do mercado, assim, trabalham com a sexualidade de uma forma direta, sofrerem com julgamento, né? É só isso que isso faz. Ficar taxando de pornográfico e putaria, tudo que não tá de acordo com a moral cristã, é, primeiro, hipócrita, né? Porque nem todo mundo, é impossível você viver dentro da moral cristã como ela é, porque sempre em algum ponto você vai falhar e também é, enfim, isso prejudica muito a vida de muita gente que trabalha com isso, entende? Muita gente, tem vezes que eu me sinto muito mal com esse ser dessa classe. Quando eu digo classe dominante, eu digo classe dominante do ponto de vista de burguesia e como essa burguesia organiza a formação de opinião nos principais veículos de mídia, tá? Claro, é isso que eu quero dizer com classe dominante. De fato, você sendo homem, branco, hétero, classe média alta, jovem, que nunca sofreu preconceito, talvez você não seja o cara ali, não tô falando que você faz parte da classe oprimida, que é mais oprimida da sociedade da qual a gente faz parte. Mas ainda assim, mano, você precisa de salário, você vai precisar de salário pra se manter, ou aquilo, enfim, você vai precisar pagar suas contas, em algum momento você vai lidar com os problemas do capitalismo, talvez não agora, nesse primeiro momento, mas em algum momento vai chegar na tua vida e isso vai bater na tua porta. Ou, se você é burguês, você tem muito dinheiro, você é milionário, aí você pode fazer uma coisa diferente, você pode ver a nossa barra de pix ali, e dar uma ajuda pra nós, pra poder bater a meta. Então, se você for burguês, eu acho que isso pode ser uma boa pra você. Ajudar a gente aqui, pode doar sem sub, etc. Porque se você é burguês, isso nem interessa. Pô, o que é dinheiro pra quem é burguês, tá ligado? Se você não é burguês, não se veja como classe dominante, você não é. Você pode fazer parte de grupos sociais que não estão sendo oprimidos culturalmente, não estão sendo oprimidos do ponto de vista do trabalho, beleza? Agora, falar que a gente é classe dominante é um pouco demais. Isso não se trata de ser classe dominante, isso se trata muito mais de você não fazer parte de nenhuma minoria, você estar dentro do padrão normativo que a sociedade estabelece. mas isso não te faz dominante, sacou? É, não tô mandando em nada e não tenho nada, exatamente. É bem isso mesmo. Certo? Fechou? É isso. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.